Muito bem, eu sou o Lucas, invadi o cenário do Felipe E eu não sei nem porque eu tô sorrindo, é pra eu ficar irritado Nesse exato momento, eu acabei de chegar da minha viagem Eu fui pra Disney, eu descobri que o Felipe se vingou e fez uma trollagem no meu quarto Eu já vi o resultado, está todo cagado, só que eu ainda não vi o vídeo Porque eu fiquei de ver esse vídeo com vocês Eu sei o resultado final, até porque tem na thumb, né? Só que eu não sei como que ele conseguiu fazer uma salada na minha cama Logo eu que sou apaixonado por chocolate Enquanto eu tô na Disney comprando a nossa família aqui, ó Dá oi pro Ice, gente Oi, esse aqui é o Ice, olha o tamanho dessa foca Imagina a dificuldade que foi trazer isso aqui dos Estados Unidos pro Brasil Enquanto ele tá lá me trolando, fazendo minha cama de salada Vocês também tem que dar oi pro sorvetinho Vamos dar oi também pro chantilly Olha essa daqui que coisa fofinha Tá bom, preciso me controlar, né? Mas olha que coisa linda, gente Esse aqui é o chantilly, é o irmão do meio Tem também o leite condensado Vocês estão vendo que tá diminuindo os tamanhos da foquinha, né? Olha isso, cara Que coisa fofa, meu Deus do céu! E pensar que daqui a pouco vamos todos nós estar chorando juntos, né? Vendo o vídeo do Felipe trolando a gente E dei oi também pro picolé Olha o tamanho dessa foquinha aqui Eu trouxe todas as focas da Disney, gente Olha o tamanho dessa daqui Que coisa pequenininha, que coisa bonitinha Dá um beijinho neles, dá um beijinho Vamos assistir todo mundo o vídeo junto Eu quero elas aqui comigo Eu trouxe um grande amigo meu que me ajudou na primeira trollagem Bruno, me ajuda a dar play aqui O que foi? Não tá animado pro vídeo? Eu tô, o Felipe tá me chap... O que foi, Bruno? Vamos assistir junto o vídeo Ou você me trollou junto? Eu? Você me trollou junto com o Felipe? Não, Bruno... Você não era do meu time? Vamos ver o vídeo junto, Bruno, vambora Liga isso aqui e vamos assistir o vídeo junto Como é que isso vai começar? Só falta botar o fone, né? Bota esse fone direito A família das focas já tão reunida aqui Olha só, pera aí Essa, sem dúvida, é a cena mais fofa que vocês vão ver hoje Olha isso A família de foca reunida Eu, vocês e todos os inscritos Assistindo a trollagem do Felipe E eu vou matar ele, vambora Vamos começar Gosto disso Adoro isso Toma chocolate Um quarto feito de chocolate, gente Melhor coisa do mundo Zubumafu Ele, ele... Zubumafu fazendo a foca foi muito bom Lembrem-se que tudo isso foi porque ele matou o Jorge O Jorge não está mais entre nós Ele se foi Não é pra rir, miserável, é pra chorar O Felipe assassinou o Jorge E foi por isso que eu transformei o quarto dele em chocolate Ele é dano na piscina de chocolate Vulgo cama do Felipe Neto Nossa senhora Três horas pra me limpar, tá, gente? Você viu eu fazendo vocês ali no vídeo? Vocês viram? Gostaram? Hum, vai se vingar Ui, que medo O Bruno te traiu? Não, o Bruno é do meu time Porque ele come que nem eu A gente come muito Por que você está assim? Nada Eu preciso falar em primeiro lugar Ele me comprou com comida Ele ofereceu teu chocolate Comprei com comida Mas... É chocolate, Felipe Mas ele falou que o Luiz é melhor do que eu Ele prefere o Luiz Pois é Tá indo, volta aqui, Bruno O Luiz é melhor que você em quesitos de ideias Porque você ficava com a mente fechada Porque tinha medo do Felipe O Luiz não tem medo do Felipe Foi por isso que eu falei, Bruno Eu não disse que ele é melhor do que você Na forma objetiva da coisa Você me trolou nesse vídeo também? Vamos ver Você transformou o meu quarto Numa poça de chocolate Uma poça de chocolate não, querido Fiz uma cama de chocolate Toda a parede não saiu Tá manchada a parede de chocolate Focas unidas jamais serão vencidas? Olha isso Tá feliz, Bruno Você tá feliz aqui no vídeo? Olha a minha cara de mal Parece que você não rebuli Você tem algum problema na cabeça O que eu faço com isso aqui? Bruno, não come o que tá aí Se controla Não tomei café não O que é isso? Não come Tá na hora da gente fazer O que tem dentro desse saco, Bruno? O pepino que tem ali dentro? Ah, entramos Chegamos Primeira coisa Já sabe, né? Vamos abastecer Nossa Vai abastecendo aí Eu já fui preparado pra isso Você comeu meu chocolate Eu tava com fome Ah, maravilha Eu tô sem ar Vocês pegaram meus doces Eu ainda não abri de viagem A meu frigobar Se eu não encontrar um doce ali, Bruno Eu vou roubar todos os doces do Felipe hoje E a culpa vai ser sua, Bruno Porque você tá com o saco na mão Você pegou O Felipe não é fã de chocolate Eu só gosto um pouquinho Bota doce de leite na cama Esse doce de leite É importado Eu comprei importado Não, eu espero que ele esteja lá no quarto Eu espero que ele esteja lá no quarto, tá? Eu espero Tem umas opções aqui, né? De coisas pra gente Desculpa, arrotei Abastecer aqui a geladeira dele, né? Tipo, barras de cereal Quantas calorias? Não vomita, Foca Cadê as Foca? Eu já tô querendo vomitar aqui Vamos no canto Ninguém quer barra de cereal Quem gosta disso Ficar só isso, tá bom Bom, vou botar até no congelador Cara, essas barras estão lá no meu frigobar ainda Eu não acredito nisso, cara Pucas Tu não encheu meu quarto de chocolate? Tá na hora Eu não sei nem o que são esses veggie tables Pra mim são tudo plantas de árvore Vocês fizeram uma colheita aqui na varanda? Dá pra você ficar saudável ou preocupado com a tua saúde? Mas quem come planta de árvore? Tem batata Tem tudo É batata eu gosto, é frita Não, ele destruiu a minha coxa Ele destruiu A dele, olha Que isso E as molas vão levar Corre, moleque! Como você ousa pular na minha cama? É porque eu queria testar A cama não te aguenta Ela foi feita para mim e para as minhas focas E para a Tayane Mas é porque, olha só Você pagou caro na cama Eu queria ver se ela era boa Fim pra te ajudar Tomou um tapa pra ficar esperto Vamos voltar a assistir aqui As focas voaram tudo, tadinha O que é isso, cara? Tem Nutella debaixo do travesseiro É pra comer de madrugada! Nunca sentiu uma vontade de comer Nutella de madrugada? Você já sentiu, Bruno Você me entende Isso aí eu gostei Você me entende Pô, ter que levantar da cama Para comer chocolate de madrugada É brabo, né? Já é, tem que ir para fazer xixi Para comer chocolate também é difícil Sério, gente Eu guardo chocolate embaixo do travesseiro Para comer de madrugada É transformar a cama do Lucas Um harem para a kéfera Eu odeio cenoura Eu não sou coelho! É gostar de cenoura! E também não sou fitness! Não, Bruno! Para de comer! Você gosta de tudo, né? Você não tem um assim Ah, não Eu gosto disso, disso Mas odeio isso Não! Eu gosto de pizza Você gosta de chocolate Você gosta de cenoura Você gosta de mesa Você gosta de tijolo Tá bom Mas por enquanto tá de boa Por enquanto não tem punição Para, Bruno! Ai, ele meteu uma beterraba Vou vomitar É beterraba! Qual era o legume e a verdura que eu mais odeio no mundo? É beterraba, animal! E você comeu uma crua! Tá bom! O Felipe falou pra você não comer minha cama junto? Ele deve ter avisado Não pode comer a cama, tá? Travesseiro, quem sabe? Bota um ketchup e pode comer o travesseiro A cama, não! É importante não estragar as comidas Não vou estragar! O Lucas vai comer isso tudo Essa é a punição dele Ele vai ficar forte! Batata doce! Vocês vão me obrigar, né? Isso é aipo? Isso aí é cebolinha, Felipe Tô entendo tudo dos legumes Como uma cebola é branca Você tá chamando aquele pedaço de pau de cebola Qual é? Cebolinha! A cebola é branca! Não entendo nada Não sei nem o que eu tô falando Tem várias cebolas, Lucas Tem vários tipos de cebola? Meu Deus, eu não sabia! Morria sem saber! Espalha aí! Vamos fazer uma sopa na cama do Lucas Ah, cara! Boa, garoto! Ele vai me agradecer depois, cara Que ele vai ficar muito mais saudável Ele vai dormir num ambiente mais saudável Isso aqui tem um segredo, ó Isso aqui tu faz assim Que aí solta o cheirinho Boa! A minha colcha já era Por que você não esfregou uma Nutella nela? Porque eu me preocupo com teu coração Você tá me trolando Eu não tô não, Lucas Isso aí é pra ficar bom Beleza Olha que legal, Felipe Nossa, você vai se machucar Você vai cortar a sua mão, Bruno! O Felipe se preocupou e eu também Porque a gente conhece o Bruno Ele vai cortar a mão dele Queria dizer que não faz sentido nenhum A gente preparar uma salada Ah, não Esse é vinagre? Concordo Então tá na hora da gente fazer um tempero, né? Ah, cara, esse negócio gruda! Ele jogou chocolate na minha vida Mas o chocolate você tira comendo o azeite Não se come puro! Claro que come! Puro não Você pega uma lata de azeite e fala Ah, eu vou assistir o Netflix E começa a beber o azeite? Demônio! O chocolate você come! Eu garanto que tu que limpou a cama dele Que tu comeu todo o chocolate que tava na cama Eu sei que foi, Bruno Não adianta você rir, não Eu sei que foi Agora o azeite Eu vou comer azeite Luiz, vai comer azeite? Hidratação capilar Quê? Me ajuda aqui Deus Deus Deita na cama, Bruno Mas tem azeite Não, meu tio Mas tem que molhar Porque assim Não adianta a gente O pior é que ficou engraçado, cara Eu não vou te bater nessa não Porque ficou engraçado Hidratação capilar Tá caindo Meu Deus do céu Vou me estressar, tá? O vídeo É uma trollagem Entre os irmãos Com Bruno e Luiz Não vou me estressar As foquinhas me deram beijinhos, olha Pra eu não me estressar Vamos lá Lembrando que tudo isso É um acordo entre eu e meu irmão Estrolagens Nas batalhas épicas Entre os netos Vale tudo, gente Tudo Então o outro tem que aceitar, né? Não tem jeito Sabe o que eu vou fazer com ele na próxima? Vou passar máquina zero no cabelo dele Quando ele estiver dormindo E vou fazer em você também É Tá aí, gente Se esse vídeo aqui tiver Três likes Eu vou fazer Vai ter três likes, né? É sério, gente Se esse vídeo aqui pegar Em algum dia da vida dele Oitocentos mil likes Eu vou passar máquina zero assim Virou até o fone aqui Tão animado que eu tô Preciso fazer isso Preciso fazer isso, gente Me ajuda, hein? Oitocentos mil likes Eu vou passar máquina com ele dormindo Quero que ele não veja esse vídeo, né? Porque senão ele vai dormir de capacete agora O azeite aqui Tá gelado Você não vai sacar no quarto todo Ah, na parede, cara Parece que mijou na parede Com o negócio do azeite amarelo Tem que fazer assim A pintura do azeite Cara, parece que pegaram o neném E fizeram assim pra ele Vai, neném, mija Meu Deus Ai, você tá ficando bolado, hein? O Ice tá ficando bolado Olha o tamanho dessa foca Imagina essa foca Parece uma baleia Imagina ela bolada Ficando bolada o Ice Pura Eu também quero É a arte azeite, cara Você também quer? Foi na cortina, Bruno Olha, Bruno Que arte Sabe o que é muito bom pra... Tu fez helicóptero com azeite No meu quarto, Bruno É sério Mas é porque eu queria deixar A parede toda uniforme, entendeu? É sério, Bruno Tu não fez isso, não, cara Eu falei que ele era melhor Mas era de trolar o Felipe, cara Você é meu companheiro de alimentos Você come tudo aqui em casa Junto comigo Você come o chocolate do Felipe Junto comigo Você come os restos de comida Do Felipe junto comigo Assim, isso é sério Felipe deixa comida no prato Mateus e Bruno A gente vai igual dois carniceiros Comer a comida dele O resto da comida E aí você tá aqui, ó Beleza E aí, Bruno Tá vindo azeite em mim Tô sentindo uma ingratidão aqui Burro Desculpa Ai, o cara te xinga Te humilha Brincadeira, gente Não, a galera realmente Vai ficar falando Que ele te humilha, Bruno Eu sofro muito Ô, como sofre E aí, eu ter tua vida, Bruno? Vamos pra saúde Um negócio chamado chia O que que isso faz? Faz cagar Dizem que faz cagar muito Chia? Chia é tia Em alguma língua, né? Indiano Indiano eu tenho uma tia Essa foi péssima E aí você faz assim Ah, isso é terra O bagulho é terra Ah, vocês jogaram Vocês jogaram na minha cama, cara Ah, olha o que eu pensei Pega ele, ai Pega ele, ai O fone caiu, o boneco caiu Eita, agora o Felipe me mata Não fui eu Foi o Bruno, Felipe Ele já cansou de fazer isso Ele já quebrou outras vezes? Várias vezes Ai, por alguns momentos O coração deu até um E acho que agora quebrou de vez Mentira Meu Deus Ah, não Mentira, na moral Esse fone é caro, Bruno Pelo amor de Deus Mas ele que tá me trolando É bem feito Dá esse fone aqui É caro, né Tô até com medo de bater Mas ele não tá me trolando Eu acho que deu ruim mesmo Vamos continuar assistindo Dane-se Vou assistir assim Dane-se Não me trolou? Ah, era isso que eu queria ouvir Agora eu já passo embora Não Ai, a TV dele A TV não Ele foi sensível com a minha TV Eu vou ser com a dele também Ah, tá A TV eu poupei Eu poupei a TV dele Pior que tá ficando bonito Se botar uma na parede Ao invés de ser branca Botar uma selva Ia ficar uma decoração 3D Ia ficar bonito Primeira coisa Vamos roubar mais chocolate Sabe qual é o diferencial Entre eu e Felipe? Ele não se suja Ele não entra no espírito do vídeo Sabe? Ai, Bruno Tá derramando azeite em mim Seu burro Não, eu pego o azeite Eu taco no nariz Eu taco na cara Entendeu? Não é pra você dar play no vídeo não Tá, safado? Eu sei que você quer ver muito o vídeo Se vingar dele Mas calma Viu que ele fez com o Jorge Da última vez, né? E o Jorge também era um pelúcia Então, ó Cuidado Então esse é o diferencial Entre Felipe e eu Ele não entra no vídeo Ele fica com nojinho Sabe? Eu tava lá Mergulhando na cama De chocolate dele Me melecando todo É por isso que ele nunca Vai me ganhar numa trollagem Nunca Isso aí que ele tá fazendo Caraca, tem no banheiro, velho Ele tem Nunca cagou Comendo chocolate Eu já caguei Comendo quentinha Cara, às vezes Você tá fazendo um cocôzinho E, pô Você quer um chocolate Você É bom que já sai Entra e já sai Tá meio nojento isso, né? Vamos continuar Esse chocolate não são Pra quando eu faço cocô, não, gente Pra quando eu tomo banho Eu tomo banho Eu comendo chocolate Morreu, hein? Ele faz cocô Comendo chocolate É tipo retroalimentação Entendeu? Sai e entra Sai e entra Não deixa nada Não deixa nada Para de mostrar meu chocolate Miserável Você já deve ter comido tudo, né? Não tem problema Você sabe que quem faz Sua folha de pagamento Sou eu, né? O Felipe paga Mas eu que fecho a conta Ah, é? É, tu vai ver o desconto lá Chocolate tal Danoninho tal Vai ver Refrigerante tal Ah 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 Você pisou No meu travesseiro Eu tô contando as horas Pra te matar Você pisou No meu travesseiro E eu não tô conseguindo Me controlar Passou Sabe o que que passou? Comecei a pensar na Joelma Do Calypso Não sei porquê Eu comecei a pensar nele Passou Será que a Joelma é uma divindade? Ela é a santa da calmaria? Faz as pessoas se acalmarem? Calypso O que que tu acha da gente transformar Pra ele nunca mais deixar de comer comida saudável A gente transformar a cama dele numa horta? Não já tá? Não Mas aí vai estragar a salada? Não vai não Primeiro a gente pega a água de coco Que diabos tem a ver água de coco Com a horta? É pra regar Se rega a horta com água de coco? Não é com água normal? Meu Deus Vocês tem umas ideias? Ah lá Aí cadê que ele joga na cara dele? Ele não joga Ele não entra no vídeo Pega e joga na tua cara também Olha o que que eu achei aqui Você já começou pegando água de coco Jogando na cabeça Esse é o nosso diferencial do Felipe Felipe é muito sério Ele é cult Ele é cult O topete dele não pode se mexer Tem o diferencial também Eu sou irmão mais novo Eu posso fazer besteirinha Que a mamãe sempre vai me proteger Né mamãe? Não mentira No chocolate ela deu esporrinho Deu esporrinho Deu esporrinho que Deu vontade até de chorar Eu já tô chorando só de lembrar aqui ó Desculpa Já tô pedindo desculpa pra ela mentalmente Isso Bruno Vai lá Abre isso aí Boa garoto Que terra de verdade Espalha Espalha daqui Isso Espalha Falha esses Engraçada que o Felipe é o crítico dos vídeos Apareceu uma pessoa lá embaixo da asa lá do clipe daquele cara que rima rap lord Rima rápido Acabei de ver um defeito aqui no vídeo dele Acabou de aparecer uma pessoa Olha aqui ó Espalha Aqui na porta Peguei É Jesus Cristo É Jesus Cristo É cabeludo e de barba Peguei Uma falha no clipe dele Tá vendo? Você fica criticando os outros Viu? Falou da Melody É Luiz Pra que que eu fui entrar no assunto de Melody? Cara que a Melody é muito engraçada cara Não é não É pô? Não é não Luiz é 10 vezes mais magro Falha Vamos lá Falha esse estrume Isso garoto Boa Ele vai ver que tem cocô de vaca Estrume? Isso é terra né? Não é estrume Aquele negócio de mistura Aquilo fede a cocô Eu sei Eu espero que até o final do vídeo você pule nessa cama tá? Só isso que eu espero Pra gente poder fazer a horta certa Você tem que botar Essa é de terra Pra você fazer a horta certa Primeiro você bota os legumes Depois a terra Tá tudo certo aí Pô Que isso? Você tá plantando uma cebolinha? Eu tô Não Bruno Olha aqui ó Olha aqui Bruno Que coisa Vocês tão pensando que isso aqui é o que? Tensei 3 anos na Escócia aprendendo como trollar meu irmão Meu Deus Tá comendo a trollagem Bruno? Achei que fosse bom Tá cheiroso Tem hortelã Hortelã é cheirosíssimo Ah cara Isso aqui é um penta bala? É Bruno Exatamente Maravilha Pega meu remédio no nariz que eu tô com falta de ar Minha cama ficou bonita mesmo né? Vamos regar? Não vou regar com azeite mesmo Ah cara Dizem que com azeite é um excelente adorno Pronto Meu Deus Meu Deus Meu ar condicionado Rega Rega pra dar vida Rega pra dar vida Tão bonitinho Adorei Eu quero que alguém pule na cama Igual eu fiz Pula na cama Se você não sabe onde essa história começou Eu vou deixar os vídeos na descrição aqui embaixo Ninguém vai pular Ninguém vai pular nessa cama? Ninguém vai pular nessa cama? Vocês são muito fracos Pelo amor de Deus Tinha que pular nessa cama aí gente Fofinha pra ver se a terra é boa Entendeu? Sentir a sustância da terra na cara A verdade que tinha cocô né? A terra era de cocô Era de cocô Eu não sei se eu pularia também não Pularia sim Eu me conheço O que é isso Bruno? Bruno Ficou faltando aqui um negócio saudável Da vitamina É banana aquilo ali? Felipe vem cá Valeu galera Um beijo Acabou o vídeo Vocês são em algumas partes Consegui me controlar Tô bem O Ice tá meio bolado Porque ele gosta de gelo Vai ficar preto o Ice Vai ficar pretinho de terrinha Você tá preparado? Não! Calma cara Que agressividade Vamos lá no quarto então Vamos chorar juntos Ice Vai ser triste eu sei Gente Vamos lá ver como é que tá o quarto Agora Mas ainda tô bolado que vocês não mergulharam na cama de terra Tá? Tô bolado Alguém tinha que mergulhar lá Não acha gente? Vambora Vamos lá no meu quarto agora Tá preparado Ice? Vamos ver o que que aconteceu aqui Cara Tô com medo Meu Deus Ice Tampa os olhos tá Tampa os olhinhos Vamos ver Chega de conversa Moleque eu vou te matar Olha o que ele fez com o Ice Ele matou mais um Ele matou mais um Eu vou te matar